Junão, vai acabar as rarlicas. Se liga aí, meu. Bomba, hein? Bem-vindos a mais um Louco da Semana aqui do Los Condes aqui. Junão Manzato e eu sou o Flávio. Nós somos Los Condes. A gente vai falar já já dessa bomba aí da Harley Davidson, cara. E tem alguma coisa com compliance, né? Algum fornecedor aí. Mas a gente vai falar já já. Cara, semana começando. Tamo aí com mais um Louco da Semana. Então já aproveita pra deixar seu like. E depois que terminar o vídeo, né, Junão? Considere se inscrever no canal aí e continuar fortalecendo a gente. Vocês já andaram de Honda ADV? A Honda ADV é aquela scooter da Honda toda de ventre e toda bonitinha, estilosa, né, Junão? Bacaninha, cara. Eu dei o rolê nela, cara. Se liga aí. Aí, Daniel. Moto de plástico caramba, velho. Isso aqui é mó de malvadão, porra. Cadê o aniversariante? É ele aí, ó. Opa, lá, velho. Parece que tá no vídeo no YouTube, cara. É que ele tá aqui, velho. Olha aí, mano. Vieram de onde mesmo? Pira-se-caba. Pira, caraca. Pira-se-caba. Não pode falar pira. É pira. Pira, pira. Pira. Isso aqui é sonho de consumo de muita gente, velho. ADV. É 350, né? Nada, é 150. É 150? É 150. Ô, velho, eu vou dar uma volta de ADV, cara. ADV do... Putz, esqueci o nome. Caio. Do Caio, cara. É. Eu vou andar essa moto aqui, cara. Olha que legal. A gente tá ligada. Ah. Aí você pode deixar aqui ou no bolso. Tá. Aí você vem aqui, ó. Apertou uma vez, virou uma, abre o branco e o tanque. Uhum. Virou a segunda, liga o painel. Já ligou o painel. Já ligou o painel. Olha o painelzinho dela aqui de lado, cara. Aí só pode montar, né? Ela tirou o pezinho, apertou o freio. De trás, ligou. Tá desligado o start-stop. Só ir lá. É muita tecnologia pra nós, que velho. Deixa eu pegar o capacete. Vou dar o rolê de ADV. A primeira é pra baixo, o resto é pra cima. É. Dá uma volta aí, cara. É uma teleguinha, cara. Tem que apertar o freio. Cadê o freio de trás? Esse aqui. Ah, é aqui. Esse é o dianteiro. Pode vir que ele derrapa bem. O ABS dele é desligado. Não, não vou nem... Pode vir, tá ligado? Tá ligado. Tem que segurar o freio, né? Pronto. Segura esse freio. Tá no final. Ó, fica aqui. Aí. Ligou já? É, bora. Tá funcionando? Tá funcionando. Caraca. Oi? Tudo é gostoso, velho. É, a moto é... A moto é a maior gostosa, cara. A frente é levinha pra caramba. Se liga. É muito facinho de andar. Posição de pilotagem, você fica bem alto nela. Bem alto mesmo. Parece que você vai cair nela, cara. Ó. Ó, gostei, viu? Só achei a frente dela muito leve, cara. É, mas eles se acostumaram a ir aqui, né? É, anda de caminhão, né, cara? Não tem como. E agora? Ela desliga aqui? Ela tá no painel sozinho? Eita. Olha que da hora. A moto tá toda limpinha. Colocamos na terra esse dia. Meu, e ela tem um torquezinho bom e a suspensão boa também, cara. A suspensão é show, né? É, é. Estou falando, cara. A suspensão dela é maior que a minha, cara. A primeira vez que andei numa ADV, cara. Chupa a concorrência. Junão, fui ver a Panamérica, cara. Meu, a gente foi dar uma olhada, fomos lá em Sorocaba. O Junão, apesar de ser uma Harley Davidson, pra ele Panamérica não é Harley, né, Junão? Ele já acha que Harley só tem uma no mundo, a gente já sabe, né? Se você não sabe, pergunta pro seu amigo aí, que todo mundo vai saber qual é a Harley do Junão e qual é a Harley que ele acha que é a única raiz, né? Vocês vão saber aí em breve. Mas, enfim, a gente deu uma ida lá em Sorocaba, fomos lá na Sorocaba HD e eu queria ver a Panamérica de perto. Afinal de contas, a gente tá... Eu tô olhando muito o Moto Adventure, né, Junão? A gente sempre tá procurando aí pra ver. E eu acabei indo lá ver a Panamérica, a moto bonita. A cor que a gente viu era meio infeliz, né? Um verde vômito de cabrito. Abacate, sabe aquele abacate batido? Mas isso aí não é a questão. A verdade é que eu montei na moto, não pude pilotar. Primeira impressão que eu tive na moto na hora que eu subi nela é o seguinte. A moto é leve, Junão. Leve. Super leve. A gente que tá acostumado com os caminhãozinhos nossos, né? A moto é levinha, velho. Levinha pra caramba. Aqui, ó. Super leve. Tua posição gostosa. Queria dar uma volta. Queria dar uma volta nela, cara. A Panamérica chegou aqui. Já tá... O pessoal já tá encomendando. Tem gente fazendo reserva encomendando ela. E... Cara bacana, hein, velho? Só faltava um riserzinho um pouco maior pra ela ficar com vidão um pouco mais aqui pra baixo. A moto é levinha, bacana, assim. Tem um estilo bacana. Mas eu ainda vou falar a real. Olhei a moto, achei tudo bacana. Subi e tudo. Aí na hora que eu volto de Sorocaba pra cá, sentado aqui na monstra, velho. Acelera lá na estrada. É outra pegada, né, Junão? Ah, não tem como, cara. É outra pegada, velho. Então, não sei ainda. Vamos ver aí como é que o mundo vai andar e ir pra frente, né, Junão? Mas ainda não sei se eu tô preparado pra essa mudança. No momento. Encaro uma big trade da Harley? Eu gosto de todos os estilos, tá? Eu tenho a BMW. Ah, então encara. Encara, velho. Sem cara, hein, mano? Ah, por enquanto ainda não. Ainda tô na minha Road King. Na Road King felizão, hein? Muito feliz. Mas enfim, a moto tem um design bacana, aquele motorzão 1250, a Revolution Max, que é um motor porrada. Mas eu só vou poder dar a minha opinião o dia que eu der uma volta nela. Eu não andei nela, então não dá pra falar se a moto eu vou curtir ou não. Assim, é aquela coisa. Você monta, acha legalzinha, mas não dá pra comprar um negócio que você não andou nela pra... Ainda mais que é um estilo completamente diferente, né, Junão? Que a gente usa. Então, não sei. Foi legal ter ido lá, curtido a moto. Foi. Isso aí já foi uma experiência bacana. Mas vamos esperar aí pra ver o que vai acontecer, né, Junão? E pra que eu andar, aí eu falo. Enquanto isso, lá na Rota 66... Aí, galera, tamo aqui, ó, na Rota 66, o famoso Pag da Café. Aí, princesa. Tamo indo. Representando o nosso conto, Rota 66. Siga a noite, pois. No Brasil, a igrejinha já é famosona, né, Junão? Agora ela tá internacional, né, cara? Pô, a gente recebeu uma galera top do Paraguai que veio pra cá. A Soli e o Tato vieram rodando numa Versys 1000. Vieram pra Jundiaí, foram visitar os amigos nossos e aproveitaram pra ir na igrejinha. E o Bento, infelizmente, veio junto, mas ele teve que vir de carro porque ele tá com problema no joelho. Mas a igrejinha tá famosa até no Paraguai, cara. Porra, legal pra caramba. Então, se liga aí como é que foi a visita deles. Que se algum dia eu tiver muito drogado, eu tiver uma casa e eu não queria uma data. Não! Mas bem drogado, hein? Ó, que legal, velho. Nós estamos aqui... Ó, cadê a câmera? Cadê? Chega aqui, filho. Ó, vem pra cá. Tá aqui. Cadê a Soli? Eu tô aqui, ó. Tô vendo? Cadê? Aêêêêêêêê! Tô vendo, mulher? Ó, tamo aqui. Chega aí, Bento. Cara, visita internacional na igrejinha. Se liga, cara. Galera veio diretamente do Paraguai. Os machos vieram de moto. É, os machos aqui. É, os machos aqui, ó. Aqui, os machos. Quem é o coxinha? É! Teve gente que veio de carro, mas não, não, tem desculpa. Estou com o joelho estourado. Veio de carro porque não está conseguindo o piloto. Esse é o nosso Ronaldo do Paraguai, está sempre lecionado. Sempre bichado pelo jeito, né? Vieram para cá, vieram conhecer a igrejinha de moto, direto do Paraguai. E agora nós vamos ter que pagar, né? É, tem. Vamos ter que pagar a visita. Não tem veto, não tem veto. Não tem veto, não tem veto. Só para comer a mancão. A feijoada. A feijoada. Então, a esnora, bacalhau? É, mas teve uma pessoa que... Tem um pequenininho aí que a gente sabe. Podemos chamar ele em questão. Pode. Senhor Ronaldo? Ronaldinho. Comandante? Ronaldinho, vem aqui, por favor. Vou dar um bacalhau, dar um bacalhau. Por que não teve bacalhau na casa do Bertoli? Eu não sei, disseram que os caras lá do Paraguai não curtem bacalhau, entendeu? Eles gostam de comer feijoada porque é uma comida brasileira. É, é, lógico. Aí eu falei, tudo bem, né, meu? Por mim, ok. Eu vou fazer o sacrifício, né? Por mim, ok. Tudo pela alegria deles. Eles são os visitantes. O Bertoli, por favor, vem aqui. É, 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 é a voz da verdade agora. Viu? É, tava bom o bacalhau ontem? Ah, o bacalhau tava bom pra caramba, o bacalhau, né? Vocês gostaram do bacalhau? Não, não. Não tinha nada disso, só lombo de bacalhau. É, é. Não, o bacalhau do Paraguai. A gente tá feliz pra caramba aí. Pô, o Bertoli que tá recebendo essa turma aí do Paraguai. Meu, eles vieram aqui hoje fazer essa presença na igrejinha aqui. Pô, e a gente tá feliz pra caramba. É, obrigado por receber a gente, né? Vocês vieram de moto pra cá, agora nós vamos de moto pra lá, né? É, nós vamos de moto pra lá, né? Sim, a gente vai de muito boa energia aqui, muito boa. Só, só a irmandade, né? Só a irmandade, aqui é só a irmandade. Sempre vem mais gente, né, cara? E aí apareceu uma galera lá, foi, poxa, o Paulo com uma daina vermelha, absurda, cara. Uma moto muito bacana. E aí, mais uma galera de Piracicaba, foi lá com a ADV, foi com um monte de moto. E é legal pra gente mostrar pra vocês que não é a moto, né, cara? Qualquer moto fazendo você feliz, é isso que importa. Cara, o negócio que a gente sempre tem que falar, né? Que motociclista em geral, todo mundo, cara, que a gente não se lixa pra marca de moto. Assim, se lixa numas, né? Num divide. A gente curte moto. Se liga hoje a igrejinha como tá bacana, velho. Tem Triumph, tem Yamaha, tem a DV, tem a Monstra, tá aqui, bonita. Tem aqui, ó, Shedão. Tem a Daina louca, a Daina. Tem a Kawasaki. Tem os caminhões lá atrás, ó os caminhões lá atrás, cara. E o que é legal é isso, cara. O que a gente gosta é de encontrar aqui, trocar ideia. E o principal, falar mentira pra caramba, porque é tudo mentiroso aqui, cara. Você já é louco-member? Você sabe quais são as vontades de ser louco-member? Primeiro, participa aí dessa barulheira aí, dessa bagunça, dessa confraternização de todo mundo aqui, todo domingo. E além disso, cara, além de participar desse grupo bacana, junto com a galera toda, você tem desconto em alguns estabelecimentos top, cara. Então, é legal, tem gente no Brasil inteiro, tem gente fora do Brasil. E o principal, além de ser participado dessas comunidades todas e ter esses descontos todos, você ajuda e fortalece o canal, né? Então, considera aí ser um louco-member, cara, e dá um apoio pra gente. Aê, foi convertido pelo Monsenhor. E aí, meu irmão, agora vai tirando essa camiseta, rabachalará. Vai tirando, vai queimando, entra no Lópolis. E essa notícia, hoje, domingo, a gente tá gravando domingo, que pegou todo mundo de surpresa. A Harley anunciou para os investidores e acabou indo para a imprensa, tudo, que a Harley Davidson tá parando a produção dela em todas as plantas. Então, quer dizer, na Índia, no Brasil e nos Estados Unidos. E vai parar a produção de todas as motos durante duas semanas. A Harley Davidson alega que teve um problema de compliance ou, então, um problema com o fornecedor, que não tá seguindo exatamente as normas que a Harley Davidson impôs. Então, duas semanas sem produzir nenhuma moto, com exceção das Livewire, que não muda muito pra gente aqui, que, afinal de contas, a gente não tem Livewire aqui. Mas, pra quem comprou moto aqui no Brasil, pra quem tá pretendendo comprar moto, pode esperar um prazo maior pra você receber tua moto. Porque duas semanas paradas, três plantas paradas, então, quer dizer, vai faltar moto, vai faltar componente, vai faltar um monte de coisa. E isso aí, cara, eu não sei exatamente, a Harley não especificou o que aconteceu, mas não dá aquele sinal de o gato subir no telhado, não parece aquela coisa? Ih, velho, tem alguma coisa errada aí. E isso aí, pô, você imagina, tanto da linha de produção, das com motor novo, as Revolution Max, como as que são equipadas com os motores Twin Cam, né, ou então com as novas, né, que são os 114, lá o Milwaukee 8. Cara, deve ter sido alguma coisa muito grave, porque parar duas semanas uma linha de produção, a ação vai cair e tudo, alguma coisa brava aconteceu. A gente não sabe o que que é, a gente só espera que retome rápido a produção, né, e o pessoal não fique sem moto, nem peça, imagina, a moto quebrar agora, não tem peça também, cara. Então é perigoso. Amanhã tem buzina molhada. Hoje eu tô afim de pegar uma estrada boa. Fazer uma viagem bem longa. Mas tá um tempo horrível, bicho, fora que hoje é dia de semana, hein. E daí, o que isso tem a ver? E aí, viajar pra onde? Escolhendo aqui, talvez Rio do Raço, talvez Opa Lasca. Tem tanto vídeo bacana que eu tô meio na dúvida de qual que eu vou assistir hoje. E você, também viaja com a gente, curtindo os nossos vídeos? Fica informado, aprende coisas novas, pessoas, lugares. Mas como será que é o outro lado, o nosso lado? Será que a vida de criador de conteúdo é só essa parte boa que vocês veem nos vídeos? É difícil? É moleza? Como é que é? Terça, 7h47, essa semana no Trocando Óleo. Cheio de vídeo pra fazer, os caras ficam mandando esse textão pra gravar. Puta que pariu. Essa semana teve um monte de coisa, já voltou. Vocês estão vendo aí que os eventos estão voltando aceleradíssimos, né? Vai ter no Rio de Janeiro, vai ter Boiçucanga, Tiradentes vai voltar. Brasília, capital MotoI que vai voltar. Cara, meu, guarda dinheiro pra gasolina, porque vai ter lugar pra andar pra caramba, pra quem curte essa parada de em evento. Chegar em evento, ficar lá no meio de um monte de gente, ouvindo música alta, enchendo a cara e se esbarrando com todo mundo. Vai ter pra caramba, velho. Aproveita aí, vai ter evento, então vai ter motivo pra pegar a estrada, né, Junão? Direto aí. E a gente vai estar por aqui, direto com vocês. Terminando agora. Aproveitando pra dar um salve pra todo mundo aí que tá na positividade aí com o nosso brother Junão. Aproveitar pra agradecer todo mundo que tá na estrada e tá curtindo a gente. E que tá divulgando a filosofia e o canal Los Contos pra todo mundo, né? Só pra lembrar, a gente tá no Instagram também, o Junão Monsato e o Los Contos, tá lá no Instagram. Tamo no Facebook, tem o nosso site. Cara, tem blog que a gente manda texto também. A gente tá sempre fazendo o máximo pra estar presente em todas as mídias sociais. Só que é o seguinte, vai ter que andar de moto também, né? Mas a gente sempre que der, vamos tá aqui fazendo coisa e aproveitando pra contar um monte de história bacana. Não conhece tudo ainda que tem no Los Contos, cara, dá uma rodada no nosso canal aí. Tem vídeo antigo, né, Junão? Bom pra caramba, tem muita coisa bacana. Então, dá uma rodada nas nossas playlists. Tem muito test ride de moto que nós fizemos. Tem muita coisa bacana. Tá vendo lá no fundo, lá? A igrejinha, né? A gente nunca imaginou que ia acontecer em três anos e pouco o tanto de história que já aconteceu dentro dessa igrejinha, o tanto de pessoa que a gente conheceu. Los Contos começou sem nenhuma pretensão, né? De se tornar o que tá se tornando. Eu vou falar que às vezes tem momentos que a gente passa, quando a coisa vai crescendo e vai acontecendo, dá vontade às vezes da gente, deu vontade da gente parar, da gente desistir, da gente deixar de lado isso. Mas a gente tá recebendo a cada dia um monte de mensagem positiva, um monte de gente tão feliz de estar participando, de estar com a gente, de estar assistindo o canal, de estar procurando comprar a primeira moto e ir pra estrada e viver. E isso tudo a gente conseguiu sem pretensão nenhuma. Puta, chega a gente de um monte de lugar que a gente não sabe nem quem é e vai fazendo amizade e a coisa vai crescendo. E eu vou falar que às vezes bate um cansaço na gente, uma vontade de parar tudo tudo. Só que de repente, quando você vê tudo isso, o tanto de gente que tá se beneficiando, que tá se envolvendo, que o tanto de vida que a gente acaba influenciando positivamente, pô, isso dá uma alegria pra gente danada, cara. Eu só tô falando isso tudo aqui pra aproveitar pra agradecer a cada um de vocês pelo companheirismo, pela parceria que vocês têm feito. Cara, gente do Brasil, de fora do Brasil, tem gente de tudo quanto é lugar fazendo, tá com a gente aqui, mesmo que não esteja presencialmente. E vai acontecer esse encontro, cara. A gente vai querer encontrar e conhecer todo mundo pessoalmente também. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês. É... Puta, eu vou falar, essa semana, esses dias aqui não tá sendo fácil, a gente acaba cansando porque tem muita coisa pra fazer. Mas quando a gente vê esses comentários de cada um de vocês e o que a gente tá ajudando a transformar... Ah, não queria falar isso porque você começa a falar isso e parece que, putz, o cara não. Mas o que tem de pessoa juntando a gente aqui é tão bacana que a gente fica muito agradecido e fica feliz pra caramba com isso. Então, valeu aí, muito obrigado aí, seus loucos. Só agradecimento aí. Tchau, tchau. Tchau.